Hoje comemora-se mais um dia das mães, mas nós sabemos que na verdade todos os dias são dia das mães. Essas palavras são tão comuns e ditas por tantas pessoas. Mas você consegue imaginar um ser que oferece o seu corpo para ser às vezes dilacerado, modificado, somente para trazer à vida alguém que Deus lhe concedeu trazer? Alguém que sabe que começa a amar desde o princípio, que começa a acariciar desde o princípio, que protege o seu filho com muito amor, com muito carinho. Isso é mãe, a mãe que carrega o filho por nove meses, somente dizendo amo. Somente o amor de mãe pode se assemelhar ao amor de Deus. Somente uma mulher que viveu essa experiência de carregar dentro de si uma vida, gerar, ver crescer, ouvir o coração bater, ver os primeiros movimentos, é que pode descrever o que é ser mãe. Como compreender um amor tão profundo, de tamanha intensidade, de ligação e para a vida toda. Lembro-me de sempre ouvir dizer que quando você for mãe, você entenderá esse grande amor. E é bem verdade que a gente sonha, a gente imagina e às vezes chega a ser assustador a chegada de um bebezinho que vai ser dependente de você. Mas a mãe, ela sabe todos os desafios que ela vai enfrentar, mas depois que ela vê aquele serzinho que estava dentro dela, olhando para ela, precisando dela, dependente dela. Sabe como é você esquecer tudo aquilo que você passou e agora não conseguir mais imaginar a sua vida sem esse bebezinho. Ainda lembro-me de uma certa vez conversar com minha irmã que estava à espera do seu primeiro filho. E um dia ela me disse, eu nunca me esqueci daquilo que você me falou. Você, depois de ser mãe, nunca mais vai conseguir imaginar a sua vida sem seu filho. Faz parte de nós. E uma mãe sempre entende, outra mãe não é? Ter o ser dentro de você. Nenhum homem pode expressar o que é isso, somente as mulheres. As mulheres que receberam de Deus o dom da maternidade. E a palavra de Deus começa a falar que Deus abriu a madre de Sara, de Raquel, de Ana, de Isabel e de tantas outras. Se Deus abriu a madre, exatamente porque isso tem uma importância muito grande. Gerar uma vida e saber que é carne da sua carne, sangue do seu sangue. As dores de um parto não se comparam à felicidade que está por vir. É como a palavra de Deus descreve a vida. Hoje podemos sofrer, mas há algo maravilhoso que nos espera. Mas dores do parto, há um desejo só no coração da mãe. Contemplar o rosto do seu filho amado. E isso é indescritível. É uma coisa que ninguém pode expressar com palavras o que isso significa. É bem verdade. Que a gente tenta falar um pouquinho do que é esse sentimento de carregar por um tempo dentro de nós. Um serzinho que vai crescendo. Mas a verdade é que com todas as palavras do mundo, a gente não consegue definir realmente o que é sentir esse prazer de ser mãe. Tem as mães que sonharam em ser mães. Tem as mães que foram surpreendidas ao descobrirem que seriam mães. Mas as mães sempre falam algo que mexe com a nossa estrutura. Que é se entregar sem reservas para ver um filho crescer, um filho se desenvolver, um filho tomar os seus passos. E a gente fazer de tudo para que ele seja feliz. Como você está hoje nesse dia das mães? Agradecendo pela linda oportunidade de ser mãe. Como você está hoje no dia das mães? Louvando a Deus pela sua mãezinha. Por aquela que tanto se doou por você. Como você está hoje no dia das mães? Talvez com uma saudade que aperta o peito. Só com boas lembranças. Daquela que deixou em você uma linda marca. De um amor. Que a Bíblia nos fala de uma comparação que Jesus vai dizer. A respeito do seu amor trazendo essa comparação do amor de mãe. Você consegue entender isso como é lindo? Como é poderoso? Como é tremendo o amor de uma mãe? Isaías 49,15 diz. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Traz uma comparação do amor de Deus. Tão somente com o amor de mãe. Por isso mesmo o Senhor está dizendo. Você consegue imaginar uma mãe esquecendo do seu filho? Esquecendo de acalentá-lo. Esquecendo das suas necessidades. Esquecendo de dar colinho. Esquecendo da horinha que ele precisa. Do seu leite. Do seu alimento. Você consegue imaginar uma mãe se esquecendo de dar o remedinho para o seu filho? É por isso que a Bíblia traz essa comparação. É difícil imaginar isso, né? Porque o amor de mãe é um amor tão grande. Tão lindo. Tão intenso. Tão puro. Tão cheio de entrega. Olhar para uma mãe e a gente dizer. Ela deixou de lado os seus sonhos. Para viver os sonhos dos seus filhos. Eu sei que talvez hoje seja um dia que tenha mãezinhas dizendo aí. Eu deixei de lado meus projetos para viver os projetos dos meus filhos. Eu deixei de lado a minha realização profissional para ficar em casa e cuidar dos meus filhos. Mas há coisa mais prazerosa do que você olhar para um filho e ver nele o resultado, o fruto da sua entrega. De uma entrega que a gente não espera a retribuição. Simplesmente você faz porque você quer fazer. Você ama porque você ama. Queridas mães, receba nesse dia muito especial. Essa homenagem feita com muito amor por toda a família Pão da Vida. Com certeza, nos céus, ao lado de Jesus Cristo, haverá muitas mães. Mulheres agraciadas, bem-aventuradas. Que receber o dom de gerar vidas e cuidar delas desde os primeiros momentos de gestação. Feliz dia das mães. São os mais sinceros votos da família Pão da Vida. Igreja Pão da Vida. A igreja do amor. Uma família para pertencer. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti